O assunto declara o vice-chefe bancário da Fretilin, deputado Francisco Miranda Branco com a Zona Lista Cira e o Parlamento Nacional de Segunda-feira. O deputado da oposição afirma que a Fretilin lamenta a Tébis, que também considera líder da MP Kaira Leixinano Guzmão, filha Couto, que pediu o presidente da República Francisco Guterres Lolo e que o ralou o diálogo. O povo não tem interesse, povo não tem situação, mas tem ego e arrogância. Não tem que ter tudo que coopera para a solução do problema que a gente tem que criar. Relação ao assunto, já me tenta confirmar o chefe bancário da Senarte Duarte Nunes, o deputado bancário da Senarte Cira, mas o que foi comentário também considera é que o que a gente tem que fazer a Atena não dar ato, tomando ato e gostando do líder de voto Cira. A liderança Cira, o partido da Senarte, a Souromalo, o diálogo com o presidente da República, no estudo muito, o partido Senarte apresenta uma solução, o partido Senarte Nian, mas o chefe de Estado de Rússia Carta. Fátima Pereira, e o lugar do Jemen.